Para falar para vocês, porque o filme da semana que vem seria um filme da programação da Cinemateca. Mas aí é o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estava falando com a Mônica que eu queria, estava passando do Gustavo Vinagre o Jesus tem AIDS, ou é Deus tem AIDS. Enfim, é tudo da família ali. É Deus tem AIDS. Deus, tá, é o pai de Jesus. O Deus tem AIDS do Gustavo Vinagre, que segue nessa temática queer, assim, né? Gustavo Vinagre é bem interessante, gosto do cinema dele, gosto bastante. E estava na dúvida entre a mostra, que eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, da mostra do... Espera aí, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, aqui. Que é a mostra do... Do Licínio Azevedo e o Rodrigues, olha, estou toda trocando o nome hoje. Que teve, foi até a semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, estava rolando a mostra. Eu não consegui acompanhar, mas eu achei muito interessante o trabalho dele. Ele é pouco conhecido, ele é um cineasta gaúcho, mas ele vive em Moçambique desde a década de 70, do final dos anos 70, na verdade. Ele produz muita coisa lá. Ele é tipo o Fernando Meirelles lá de Moçambique, assim. O cara é mega importante. E daí, rolou essa mostra, saiu, mas a Mônica, a Mônica, se não é uma teca, enfim, ainda tem os filmes. Eles ficaram com os filmes. E daí eu pensei assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, porque eu acho que é que ninguém conhece. Esse eu acho que nem a Ana Maria conhece. Olha só. Então, vai ser o momento de descoberta power. E, como é muito filme, eu estava super na dúvida de qual eu escolhi. A Mônica me indicou um, que eu acho que também tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui ao longo do curso. Vou aumentar aqui para vocês lerem. Que é esse daqui, o Virgem Margarida, que é de 2012. Olha que interessante. O elenco conta com 150 mulheres. Ao fim da Guerra de 75, as prostitutas de todo o Moçambique são enviadas para um centro de reeducação em plena selva, onde ficarão sob a guarda de mulheres militares que têm métodos para transformar as prostitutas em mulheres novas. Em meio a elas vai Margarida, uma camponesa adolescente e virgem enviada para a reeducação por engano. Muito a ver. Eu, assim, fiquei muito... Não vi esse, não vi esse. E daí, semana que vem é o dia que se surge de trabalho. É o que eu priorizo daí o cinema. Porque a gente tem que jogar com uma semana para cada um. Porque eu estou muito afim de ver esse filme com vocês. E daí vai ser isso que eu escolhi. Normalmente eu faço coisas democráticas, mas democracia demanda tempo e eu estou sem tempo. Daí eu decidi por minha cabeça mesmo. Mas vocês confiam em mim, né? Eu acredito. A Wendy falou, o Marco também. Tá, então tá. Que bom vocês confiem em mim. O Léo também. Então tá. Olha só o Nelson fazendo homenagem à Chantal. Gostei. Então tá. Esse é o filme de terça-feira que vem, tá? Espero vocês. Ninguém falta, nem eu. Então tá, vamos começar. As vezes ficaram quietinhos. Aqui. Eu vou fazer uma introdução. Antes, deixa eu mostrar outro rolê aqui para vocês. Eu vou fazer uma introdução conceitual. Prometo que eu não vou me alongar, porque eu não quero ninguém morrendo de sono. Mas eu recomendo que vocês leiam este livro aqui. Michel Foucault. Ai, meu Deus. Meu Deus. A Ordem do Discurso. Mega importante. E é fininho. Isso não quer dizer que seja fácil, tá, gente? É uma daquelas literaturas que a gente tem que ler uma página por 15 minutos. 10 vezes, porque é bem complexo. Mas é muito bom. Acho que muito esse livro aqui do Michel Foucault, ele antecede o História da Sexualidade. Então tem muita coisa que tá lá no História da Sexualidade e que vai servir de base para tudo que a gente vai discutir aqui. Tudo que tá lá no História da Sexualidade, muita coisa sai daqui, desse... A Ordem do Discurso. E recomendo a História da Sexualidade também, que é bem importante. Mas agora vamos, então, falar sobre algumas definições... Oi? Lu, a História da Sexualidade e do Foucault também? É, do Foucault também. Tá. Cadê? Esse aqui. E o volume 1, A Vontade de Saber, eu acho que é o que ele vai tratar mais das questões de dispositivo. E que eu acho que é bem importante também, até para pensar o cinema. Porque ele... Bom, a gente vai falar sobre isso, mas é aqui que ele começa a tratar sobre o dispositivo da sexualidade. E sobre essas técnicas de construção de gêneros. Óbvio que ele não vai falar de técnicas de construção de gêneros, porque nem era o... O escopo dele, né? Depois a Tereza de Laurens, que vai retomar esse conceito de dispositivo para falar de tecnologia de gênero. Mas está aqui o rolê. Muito bom. Recomendo demais. Foucaultzão. Olha só. Falei de Foucault e não falei de... De Brian de Palma. Então, vamos lá. Algumas definições do que é esse queer, né? Da onde que vem esse termo queer, teoria queer? Mas, assim, eu vou falar bem grosseiramente, até porque é um tema novo para mim. É algo que tem me interessado. Muito recentemente, eu venho de uma esteira de pesquisa do ano passado, que é do pós-pornô. Que a gente vai falar um pouco aqui também. Mas esse queer, eu acho que ele antecede um pouco. Ele não que antecede, não tentando organizar as coisas numa linha... Numa linha. Mas eu cheguei nele agora, esse ano, da questão queer, muito através do pós-pornô, para pensar justamente essa ressignificação de alguns signos e práticas que a gente tem contato em relação ao cinema. Então, eu vou falar, assim, muito grosseiramente, amplamente, na verdade, do que é esse conceito. chamado queer, né? Movimento também, ele é muitas coisas. Então, as condições que possibilitam a emergência do movimento queer ultrapassam, pois, questões pontuais da política e da teorização gay. Pois, da teorização gay e lésbica, e precisam ser compreendidas dentro do quadro mais amplo do pós-estruturalismo. E é aí que a gente entra com o nosso amigo Foucault e mais uma galera também, Teresa de Laurentiis, Butler, que eu acho que a Butler pode ser até pós-pós-pós-pós-estruturalista. Enfim, uma galera que começa a pensar diferente da ideia de representação. A gente tinha muito o cinema, vamos pensar aqui em termos cinematográficos, termos de cinema, de experiência audiovisual. A gente tinha muito essa ideia e tem ainda hoje, né? A ideia de que o cinema, ele é a representação da realidade. Ou também, alguns teóricos vão falar, os estruturalistas, eles vão falar das influências, né? Que, ai, a influência da mídia, a influência do cinema, a influência da propaganda. E essas teorias, elas vão pensar o sujeito como, tipo assim, o sujeito, não, como sem agência. Como, tipo, tá, eu sou influenciado pela mídia, então tá, então vou vir lá o clube da luta, vou entrar no cinema e matar todo mundo. Porque, enfim, né? Fui influenciado pelo filme. Jogo videogame violento, vou lá e não é por aí que os pós-estruturalistas vão começar a abordar essa questão. Não pela influência e nem pela representação, mas como construção. E é aí que vem, que o Foucault vai trazer pra gente... Ai, meu Deus. Ai, eu saí. Peraí. E é aí que o Foucault vai trazer pra gente a ideia de dispositivo. Mas, continuando. Efetivamente, a teoria queer pode ser vinculada às vertentes do pensamento ocidental contemporâneo, que, ao longo do século XX, problematizam noções clássicas de sujeito, de identidade, de agência e de identificação. E isso vai muito a partir do conceito de dispositivo do Foucault. E aqui a gente vai falar mais detalhadamente, mais delimitar sobre o dispositivo da sexualidade que está dentro dessa teoria pós-estruturalista. E que o Foucault vai falar como o dispositivo da sexualidade, ou dispositivo, um conjunto de práticas, regras e discursos e enunciados que operam na constituição do sujeito. Então, não é um filme te influenciar. Não é o filme da Disney lá, o Let It Go, que vai te influenciar e você vai ser lésbica, como diz a Damares. Não é assim. É um conjunto de práticas que constituem sujeito. Só que nesse conjunto de práticas que nos constituem, eles também nos constituem pela negação. no sentido de, isso eu não quero para mim. Porque o Foucault vai dizer, tem poder em tudo, mas onde tem poder tem resistência. Então, a resistência também está dentro desse dispositivo. E o Foucault, antes de falar do dispositivo que eu falei para vocês, que está na história da sexualidade, ele vai, na ordem do discurso, ele vai falar sobre procedimentos de construção discursiva. Ele vai falar dos externos e dos externos, dos internos. E aqui a gente vê uma relação bem próxima com o cinema, como é que essa questão do dispositivo, ela vai operar no cinema. Por exemplo, o dispositivo é esse conjunto de práticas, de regras, de técnicas, de tecnologias que operam a constituição do sujeito. E são também instâncias de controle e gerenciamento do sujeito. Mas não necessariamente esse controle e gerenciamento do sujeito, ele está vinculado a uma ideia de opressão. Tem também, por exemplo, o Código Raiz no cinema nos anos 30. Vocês sabem o que é o Código Raiz? Tá, a Wendy não sabe. O Código Raiz foi uma regra, uma norma que rolou no cinema americano na década de 30. Se eu não me engano, ela vigorou até 68. Me corrijam aí alguém, se souber de cabeça. Eu acho que foi até 68 que ela vigorou. E que tu não podia ter cena de prostituição, aborto, beijo de boca aberta. Não podia mostrar axila. As coisas loucas. É, não sei porquê, infeliz. Não gostavam de axilas. Não podia mostrar as axilas. E, inclusive, se tu observar nesses filmes dos anos 30, 40, 50, você vai ver que, mesmo que um casal casado, assim, dentro da instituição casamento, tava no quarto, no quarto, vestido, tudo bem, conversando, tu olha as camas, as camas são separadas. Tem o quarto do casal, mas as camas são separadas. Não podia ter nem cama junto. Não podia deitar junto na mesma cama. Então, é algo mais coercitivo, opressivo. Mas não só, e que o Foucault vai falar que é um discurso, que é uma construção discursiva pela interdição, que é de direitos e proibições, que seria o Código Rais, mas também da rejeição, também é um procedimento de construção discursiva, ou seja, separação do discurso verdadeiro e do falso. E aí, a gente tem... Como é que eu vou explicar a separação do verdadeiro? Ah, do verdadeiro e do falso. A questão da histeria feminina, ou seja, então, você constrói um discurso verdadeiro sobre a histeria, porque foi por muito tempo a psicanálise, enfim, a ciência legitimou a mulher histérica, legitimou como uma doença. Então, aí você tem um discurso que se torna verdadeiro e rejeita todo o resto, toda outra problematização de que tipo, não, não é bem assim. Vamos ver outros fatores, outras questões que operam dentro dessa lógica. Mesmo que várias mulheres foram encarceradas em manicômios, em instituições, por conta desse discurso que se construiu da histeria, e elas não eram, né? Então, aí, elas eram o falso que a instituição médica operou, colocando-as como falsa. E a vontade de verdade, que também está meio próximo disso, né? Que ela é atravessada por um aparelho institucional, que é a validação de um saber. Ou seja, as coisas só existem quando são nomeadas. E são esquadrinhadas, pesquisadas, tudo isso. Isso vai passar pelo termo queer, né? O termo queer, ele vai surgir, deixa eu ver aqui a data certinho. A palavra queer, né? Ela vai ser utilizada já no século XIX para designar os homossexuais. Mas o queer é uma palavra de cunho pejorativo. Seria o nosso viadinho, traveco, sapatão de hoje. Então, daí o queer tem esse significado, tem todo esse discurso, né? É uma palavra que carrega um discurso pejorativo. E é a partir dos anos 80 que o movimento queer vai começar a positivar o termo. e que a gente vai ver mais adiante. Seria também como a marcha das vadias, né? Um movimento de positivar o termo vadia. Bom, e essa vontade da verdade, essa produção discursiva, que vai falar de uma vontade de verdade, que é atravessada por um aparelho institucional, e a validação de um saber, eu sempre trago como exemplo, quando eu dava um curso sobre sexualidade no cinema, da... Como é que é? Do squirt, para usar um termo mais chique, né? Que é a exaculação feminina. Se a gente pegar e botar no Google impotência, você vai ter uns 200 mil artigos sobre impotência. Falando de várias causas, medicamentos... Se você botar exaculação feminina, você não sabe o que é. Nunca vai descobrir. porque tem um tensionamento tem uma parte médica que diz que sim, mulheres exaculam porque existe um órgão ali que equivale a próstata e sim é exaculação tá tudo bem e uma outra parte vai dizer que não eu já vi uma sexóloga dizendo eu já vi uma sexóloga dizendo que na verdade quando a gente vê uma, pode até ser verdade, mas não que seja a regra que quando uma mulher sobretudo as atrizes pornôs exaculam no filme é porque elas fazem pomporarismo e elas colocam uma bolinha de água apertam, estouram e aí que esguicha pensa no rolê todo pode ser verdade? pode ser verdade mas existe uma ativista que ela ela é eu acho que a pioneira na verdade do termo pornoterrorismo e que ela é tapatona ela é uma teórica mexicana anarquista maravilhosa muito doida adoro que é a Diana Torres e ela dá cursos de exaculação feminina no México e às vezes ela viaja ela nunca veio para o Brasil infelizmente acho que não veio para o Brasil acho mas acredito que em algum tempo mais libertário ela tenha vindo mas e ela dá curso e ela tem toda uma técnica que ela faz antes de fazer a prática manda as meninas que participam ali do da oficina do curso comer beterraba porque beterraba você sabe se a gente vai assistir a gente vai assistir vermelho por causa da beterraba e elas comem beterraba para justamente ver que não é urina não é xixi é o líquido da mas enfim isso é algo que tipo acontece há quanto tempo que isso a gente vê na pornografia o squirt que isso é tipo uma fetichiação tem todo esse rolê e ainda a ciência não conseguiu dessa ainda não conseguiu definir que se é ou não é se exacula ou não exacula porque a gente está falando de um corpo feminino e aí entra a questão de uma vontade de verdade de não legitimar esse corpo feminino a partir do campo da ciência mas sim a partir do campo da pornografia do objeto do estranho daquilo que tipo nossa essa mulher esguichando aqui é fetiche no momento que tu normatiza a partir da ciência você está colocando esse corpo no outro lugar dentro do dispositivo está muito viagem ou está rolando? eu acho que para mim está fazendo total sentido ah que bom se não estiver fazendo sentido o que tu está comendo hoje Ana só para saber com curiosidade o prato do dia da noite o prato do dia cachorro quente do R que é o cachorro quente do Rosário original a roquinha na frente do colégio Marista Rosário o excelente que a gente gostou para nós muito boa pedida é uma boa pedida inclusive tem no iFood valores super mas não entrega aqui para a Zona Norte não? não ah que triste bom então na próxima vez que tu vier para o centro a gente vai ter que terminar ali na carrocinha do Rosário vamos lá na terça-feira então só um adendo tem alguns estudos são poucos informando de que o squirting na verdade não seria ejaculação feminina seria uma outra coisa que a ejaculação feminina seria como seria daquela é uma gozinha branca sabe que sai lá mas toda a tua lógica está está dentro está toda não mas é é total isso mas tem alguns estudos que dizem isso tem outros que dizem outra coisa não tem porque ninguém estuda sobre isso não tem uma quantidade x e sabe ninguém quer saber agora todo mundo só quer saber se os homens estão ficando direto isso que é importante para a humanidade tu queria falar Léo não não só como é que é compenetrado ah não não só estava esticando a mão mas eu estou compenetrado no debate ah tá peraí um minuto tá aqui também voltando um pouco para aquele procedimento de construção discursiva que vai partir da rejeição a gente tem também a dicotomia normal patológico né o que que define o louco e o que que define eu estou falando louco e normal e patológico porque o Foucault vai fazer uma história da loucura né como é que a loucura ela é construída historicamente que a gente volta para a questão da histeria feminina né então enfim o exemplo que eu dei lá atrás estava certo bem louca se tiver coisa importante no chat alguém leia aí ou se é só vocês conversando paquerando até parece que paqueram vocês não paqueram tá o que eu tinha para falar de paquera sim ai gosto muito bem eu e o Belva aqui a gente está o tempo todo fui ah eu queria só citar para vocês assim quem tem interesse tem uma teórica brasileira que eu esqueci o nome mas se vocês botarem no Google só dispositivo amoroso ela fez um não é uma releitura né mas ela pega o conceito de dispositivo do Foucault e ela vai trabalhar em cima da ideia de dispositivo amoroso e aí ela vai falar do quanto que as mulheres elas estão o quanto que as mulheres são constituídas através desse dispositivo amoroso que vai falar do casamento vai falar do da questão do público e do privado do quanto que a mulher é relegada ao privado ao cuidado da família então todas todas essas práticas essas técnicas que nos colocam nesse lugar o dispositivo amoroso que é um desdobramento na verdade do dispositivo da sexualidade tá tá bom chega de teoria quer dizer mentira tem mais teoria mas agora vamos falar do que que vem depois vamos falar das mulheres o que que veio depois do Foucault porque eu acho que o Foucault ele não estava interessado em mulher o Foucault era um teórico gay enfim gay assumido mas ele nunca se debruçou sobre a questão de gênero propriamente dito ele pincelava ali alguma coisa mas enfim ele nunca foi uma questão pra ele tá tudo bem tem gente que critica muito porque o Foucault esqueceu das mulheres mas não dá pra teorizar sobre tudo o cara já fez muita coisa o cara já falou falou do nascimento da clínica falou da sexualidade falou da loucura falou do panótipo falou do poder falou do sujeito queriam que falasse de mulher também não dava não precisa falar de mulher tem um monte de mulher fodástica aqui que tá falando sobre mulher gênero feminismo dentre elas tem várias outras tá tem outra que eu não coloquei aqui que eu não tenho muita familiaridade não que eu tenha muito com essas assim eu tô muito aprendendo mas tem a Joan Scott também que tá dentro desse grupinho mas aí a gente tem vamos começar aqui pela Tereza de Laurens que ela ela vai ser deixa eu ver se eu coloquei não a Tereza de Laurens ela vai ter vai ser a primeira teórica a falar de tecnologia de gênero tá e quando a gente fala tecnologia de gênero ela ela tá puxando do Foucault né a questão de técnicas técnicas de si que o Foucault também se debruçou muito sobre os gregos pra falar de tecne práticas de si que eram práticas de constituição do sujeito e aqui ele também vai falar e ela vai falar da questão de técnica não de tecnologia no sentido de técnicas que nós somos postos né enquanto sujeito a partir da nossa da nossa existência digamos assim não quero não quero essencializar falando de sexo feminino sexo masculino enfim e aí ela vai falar de tecnologia de gênero e ela a Tereza de Laurens ela é também uma crítica de cinema então ela também vai falar sobre o cinema inclusive ela vai dizer que o cinema é uma tecnologia de gênero acho que agora fica mais claro o que a gente tá falando aqui o que é tecnologia de gênero o cinema é uma tecnologia de gênero porque justamente ele vai definir os papéis que a gente deve enquanto sociedade seguir então sobretudo no cinema clássico a gente vai ter aquela ideia do herói o Wester nem tem mulher no Wester que mulher que tem no Wester tem só o Clint Eastwood acabou não tem mais ninguém no Wester que é o machão que é o o cara frio o cara destemido e as mulheres as mocinhas que gritam que desmaiam se a gente vê no cinema mudo a quantidade de mulheres desmaiando é absurda qualquer coisinha desmaia então o frágil esse lugar e claro isso não está querendo só falar uma coisinha boa noite boa noite todo mundo por favor boa noite só para lembrar da mulher no Wester eu acho que a Johnny Guitar o filme o filme que a única mulher que fica armada com a arma no potre e que os homens tem um pouquinho de medinho ali a única representação que eu me lembrei agora acho que também tem uma tem uma dupla que fez mais moderno um pouco mais moderno que a Jean Morreau está Jean Morreau com a não sei se é com a Brigitte Bardot essa dupla maravilhosa né nossa esse filme elas são mulheres do Wester né mas é é só para olha quanto filme só teve uma maravilhosa que é um dos filmes que o Gorda mais gostava né recomendo esse é verdade é bem lembrado Ana bem lembrado e eu estava lembrando aqui também o Era Uma Vez no Oeste a a mocinha também ela não é tão valente assim mas ela é forte é uma personagem forte a linda maravilhosa maravilhosa aquele plano sequência quando ela chega na estação meu Deus do céu até dá vontade de ver de novo é é uma 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 também inesquecível assim né sempre ah mas tem um outro assim agora eu vou abacalhar Ana sempre vem com as situações maravilhosas eu venho com as situações podreiras mas tem também um Wester contemporâneo que se chama Bandidas que é protagonizado pela Salma Hayek e a meu Deus a outra mexicana maravilhosa a Penélope Cruz recomenda divertido bom divertido eu me diverti é mas enfim e aí a Tereza de Laurence então vai falar dessa tecnologia de gênero e o cinema como a tecnologia de gênero que produz essas masculinidades e essas feminilidades tá mas qual é que é a diferença de representar de ser uma questão de influência de nos influenciar a diferenciação é que enquanto tecnologia de gênero são propostos formas de exercício de um gênero e aqui a Tereza de Launitz e a ai meu Deus a Tereza de Launitz e a Guy Rubin vão falar do gênero enquanto experiência que acaba sendo vinculada a um sexo então o gênero feminino não tem nada a ver com o sexo o gênero ele é produzido e o cinema não só ele tá a ciência também a educação a pedagogia gente a pedagogia assim quem é da educação fica horrorizado assim a pedagogia a ciência o cinema enfim todas essas instituições todas elas família elas vão organizar isso conforme o sexo vão organizar e essencializar isso e por isso que não é uma questão de influência eu vi a Cláudia Cardinali então eu vou agir como ela não é tipo aquilo é ser mulher entende eu não passo nem pela pela questão do tipo assim é aquilo é ser mulher então tá então eu sou mulher porque é isso então eu vou reafirmando algumas coisas a partir dessa não é só uma questão de influência mas antes da Tereza de Launitz a gente vai ter a Gailie Ruben que ela vai ser a primeira a utilizar a gramática sexo e gênero né que vai elaborar o conceito de gênero descolado de sexo aí que começa a rolar a problematização das coisas porque então até então a Tereza de Launitz tava muito assim tecnologias de gênero construção do gênero como que são produzidas essas masculinidades e essas feminilidades tá é isso mas tá grudadinho eu não sei uma dúvida antes disso na hora que você falou disso e tá tudo corretíssimo né a gente vê no cinema estadunidense aí até hoje assim é uma confusão e tal mas eu tava pensando porque eu fiz uns cursos de cinema uma vez e o professor passou alguns filmes do Mizoguchi o é Mizoguchi é e tipo assim tinha uns filmes 1930 e tantos que eram super feministas entre aspas assim né que era tipo né as mulheres são as principais e sobre várias questões né e ainda mais acho que o Japão que tem diversos problemas mais profundos ainda sobre essas questões de gênero assim a minha dúvida era mais isso é mais uma coisa americanizada que ela estava estudando e falando sobre ou ou tipo assim porque eu não sei até que ponto essas pessoas tipo Mizoguchi era mainstream de filmes no Japão também eu não sei como é que era as coisas dos lados tipo aqui no Brasil também eram muitos daqueles filmes do como é que chama o rapaz o que tem o Bandido dos Vermelhos fez o Bandido dos Vermelhos Esganzela é muitos filmes da 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 daquela mulher como é que ela chama Helena Helena Guinness inclusive Esganzela é considerado um dos pioneiros do cinema queer no Brasil sim e aí com ela fazendo muito isso que era minha pergunta pelo resto do mundo como é que estava esses lados tem esses estudos pegando esses outros países e essa construção igual você falou sempre da resistência ao que está posto eu acho ótima a tua pergunta porque sim a gente está falando aqui inclusive dentro dessa galera aqui Gaia Rubin D.D.P. Teresa de Launce a gente vai ter também uma que vai se debruçar muito sobre cinema mas vai fazer um link eu gostava muito dela mas daí depois de conhecer essas outras aqui eu fiquei que é a Laura Mulvey que ela vai falar muito sobre cinema e ela vai falar muito sobre a questão do olhar masculino do quanto que a mulher é posta na tela para satisfazer um olhar masculino o público é sempre masculino e ela vai vincular isso muito com a com a psicanálise mas essas teóricas todas elas são americanas com exceção da Teresa de Launce ela é italiana mas ela é radicada nos Estados Unidos ou o contrário mas enfim é a base teórica é dessa dessa do cinema americano porque é o mais difundido né e é o cinema americano e é o cinema mais stream né mas eu acho que é importante a tua pergunta porque quando a gente chegar no queer mesmo o queer é uma bagunça porque o queer o cinema queer ele vai estar muito ligado a cinemas de vanguarda ou seja cinema underground cinema independente então assim eu não tenho conhecimento sobre o cinema do Mizuguchi para dizer se ele qual seria o lugar dele mas assim é tudo é possível assim na verdade é uma coisa do tipo assim entre 10 filmes conservadores a gente tem um para Frentex e eu acho também e é a Gaia Rubin que vai falar isso assim da questão e ela vai não só a gente está falando aqui de gênero sexualidade mas ela vai botar outra variante que é ela vai dizer o seguinte os nossos desejos são organizados a partir de uma lógica burguesa e capitalista então assim a gente não pode desvincular o capitalismo não pode desvincular a burguesia e também não pode desvincular uma branquitude eu acho que essa questão também a gente está falando aqui de construção de gênero tudo a Butler que vai começar a introduzir também do quanto que também a raça ela é construída ah não mas olha só eu sou negro olha só eu sou negra mas qual é o discurso que está colado na cor da tua pele é disso que ela está falando qual é o discurso que está colado na tua vagina é mais ou menos isso que ela que está sendo posto aqui não sei se eu te respondi eu acho que eu só viajei né mas enfim desculpa mas sim tem sempre aqueles que escapam ah agora eu lembrei que eu queria falar que justamente o Foucault também vai pensar sobre isso dentro da ideia de dispositivo da sexualidade ele vai pensar o seguinte tá gente então tá tem o dispositivo da sexualidade que organiza toda essa bagaça aqui ele vai organizar gerenciar controlar então está tudo certo todo mundo branco ia ser sexual nesse rolê fechou todas não ele vai falar das sexualidades periféricas aquelas que rondam dispositivos aquelas que escapam escapam ele vai trazer um exemplo muito interessante quando ele vai falar de sexualidades periféricas e que a gente tem uma ideia assim de que nossa então tá tem escapatória do dispositivo ele vai dizer que mesmo as sexualidades periféricas acabam caindo no dispositivo vou dar um exemplo o Foucault ele era muito contra o casamento por quê? porque o casamento ele está dentro de uma ideia de monogamia heterossexual burguesa então se tu é um homem gay e se casar com outro homem gay tu tá dentro da onde? do dispositivo é quase que ele diz assim você nunca vai conseguir fugir você nunca vai conseguir romper porque de alguma forma tá tudo bem tu é o perverso ele vai usar esse termo de perverso sexualidades perversas propositalmente não de forma pejorativa então assim a mesma coisa BDSM gente BDSM nossa levar umas chicotadas claro se tu tiver 150 reais pra comprar um chicote na pet shop na pet shop também compre onde você quiser na sex shop e tal então assim é quase que um aborguesamento moral de tudo que escapa desse dispositivo então ah você tá escapando aqui eu vou te pegar por aqui e de novo a própria questão da sex shop e algema e coisa qual é que é o discurso apimentar a relação então você já pressupõe que essa pessoa tá dentro de uma relação monogâmica heterossexual nananana como dispositivo dito que a gente é eu vou fazer vocês saírem daqui com o ódio da sociedade não que vocês já não tenham acredito que já tenham de alguma parte da sociedade né porque a gente é a sociedade tá ah tá e a Gaia Rubin então ela vai fazer essa separação entre sexo e gênero e ela vai dizer sexo é uma coisa e gênero é outra coisa então você pode sim ter um sexo masculino mas não performar mas experienciar o gênero feminino né e aí começa a entrar o lance da travestilidade da transexualidade esse rolê todo que é aí que entra nossa amiga Judith Butler que ela vai falar da performance de gênero ela tem um livro que ela vai analisar eu não trouxe aqui eu não tenho esse documentário eu acho que eu perdi mas ele não é difícil de achar que é o Paris in Burns é um documentário que nossa ela vai fazer uma análise desse documentário que é justamente de uma boate e que a galera se reunia dessa boate pra extravasar assim daí tinha de tudo ali tinha travesti tinha trans tinha gay tinha lésbica tinha negros negras então todas as minorias todas toda a periferia nesse dispositivo se reuniam ali e ela vai fazer uma análise desse documentário pra pensar a a ideia de performance de gênero e vai trazer a baila essa galera toda essa ideia de de travestilidade enfim tá chega chega não né tem mais coisa mas vamos sair aqui da ah eu tinha anotado aqui não falei né que agora vou falar que a Lauren critica a ideia do cinema como representação visto que ela entende que ela ou entende como prática de significação né isso também ela vai puxar um pouco do Foucault que o Foucault vai falar de constituição de si vai falar inclusive de uma estética da existência de fazer-se obra de arte então a gente nunca é e aí a gente já vai pegar também um pouco da Bárbara da Bárbara Hammer né desse no cinema e em termos de conceito eu vou falar bem rapidamente porque senão eu vou viajar porque chegar no Deleuze daí a apiração total que o Deleuze vai falar do devir né de que a gente tá sempre se tornando a gente nunca é algo ali estático assim ah eu sou mulher mas esse mulher ele vai passando por várias transformações por vários tensionamentos então por isso que a Teresa de Leunos vai falar de prática de significação porque a prática ela é constante ela é sempre elaborada e relaborada se a gente vê as mocinhas a gente fizer assim uma análise das mocinhas dos anos 20 até as mocinhas agora dos anos 2000 a gente vê que ainda persiste um ideal de feminilidade mas tem ali pequenas variações e tensionamentos e mudanças que vão acontecendo a representação ela é fixa né a representação ela é fechada a representação é quase que o xerox então é isso aqui que tem que ser a prática ela tem uma má realidade que dá a falsa ideia de que a gente tem agência total sobre algo que tipo assim nada me influi eu não me dê nada me influi nada nossa nada incite sobre o meu ser eu vou pela minha cabeça mentira ninguém vai pela sua cabeça totalmente é e é bem interessante e eu inclusive recomendo outro artigo do Foucault esse é fácil de achar porque é um texto é um texto curtinho que ele vai falar de estética da existência que fala justamente sobre esse nosso movimento de nos elaborarmos enquanto sujeito dessa nossa agência de poder operar nossa própria nossa própria existência e nos fazermos obra de arte também já indo para finalizar mesmo vou falar só mais uma pessoa é que é o Pou Preciado que ele vai falar outra que eu acho muito a definição de gênero que ele traz eu acho bem interessante não tenho muito aprofundamento sobre estou lendo ainda muito recente sobre mas eu acho bem legal como que ele define gênero ele vai dizer que gênero é uma ficção política encarnada dele vincular esse político e dessa ideia de ficção então na verdade o político é importante porque aqui a gente já retoma também as discussões dos movimentos feministas dos anos 70 dos anos 80 que era muito a dicotomia público e privado e quando quando tu diz assim a mulher é do privado e o homem é do público isso é político né isso é justamente organizar a sociedade ou seja dizer assim o homem vai pra rua é o espaço dele se a mulher for pra rua ela pode nossa vai ser estuprada coitadinha quem mandou sair de dentro de casa então é uma organização política também essa ideia de gênero que é encarnada nos nossos corpos tá chega falei demais vamos agora sim teoria queer a teoria queer então ela começa a se consolidar tá não vamos voltar só um pouco então tá acontecendo tudo isso entendo tá acontecendo tudo isso que eu resumi assim 20 anos de pesquisa de cada uma dessas teóricas em dois minutos viajando total assim então tem tudo isso acontecendo essas variações de gênero eu nem trouxe aqui algumas discussões interessantes que acontecem nos anos 70 do movimento feminista e eu tô falando movimento feminista porque quem vai pensar gênero vai ser o movimento feminista as feministas os homens não nem eles então por que que eles vão pensar gênero né o gênero deles é maravilhoso cheio dos privilégios desculpa meninos mas assim é real e que tem aí nesses anos 70 vai ter também os tensionamentos entre as feministas vale dizer assim porque essa profusão teórica toda não é todo mundo concordando bonitinho de braços dados vai ter o feminismo negro que vai dizer assim suas brancas vocês estão falando de que lugar vai ter o feminismo burguês que vai e esse que é um feminismo conservador que vai essencializar aí é ridículo o que elas fazem ela vai essencializar o gênero a partir do sexo e aí elas vão reificar várias ideias de uma forma muito doida que elas vão fazer elas vão dizer assim tá nós somos mulheres nós somos mães então assim é muito importante daí qual é que é o feminismo delas é muito importante as mães na sociedade então vocês tem que tratar a gente melhor porque a gente é mãe a gente que gera e cuida dos homens é isso e aí vai ter obviamente as socialistas comunistas do meu coração que vão dizer assim calem a boca a gente tá aqui ó reivindicando igualdade de salário várias outras coisas a gente tá reivindicando o espaço público uma reorganização que vai passar também por uma reorganização dentro também da da esfera trabalhistas né dessas mulheres camponesas enfim então daí tem uma briga ali geral vai ter também uma briga das feministas pró-sexos e das feministas conservadoras que as feministas vão dizer assim não tudo bem vamos ressignificar a pornografia e as conservadoras vão dizer assim não vamos acabar com a pornografia então tem todas essas discussões e essas teóricas que eu falei pra vocês assim é um quarto tem mais uma galera assim fazendo essa teorização e claro né agregando sempre muito né a gente partiu lá da Gary Rogan que vai fazer a distinção sexo-gênero a Teresa de Lawrence que vai falar sobre essas tecnologias de gênero e a Butler que vai dar um grande salto epistemológico penso eu não sei se vocês concordam é pra falar dessa performance dessa performance de gênero na verdade e aí nesse meio a gente vai ter disso tudo acontecendo a gente vai ter o queer e não falando aqui de teoria queer a gente vai ter o queer porque o queer ele já tá ali eu já falei pra vocês que o termo existe desde do século 19 de forma pejorativa e aí começa-se a pensar o queer de uma forma mais é por uma perspectiva mais positiva né ressignificar isso já o cinema queer já pra ir adiantando aqui um pouco o cinema queer ele já tá mais ou menos em meados dos anos 50 60 ele já existe mas é muito difícil de novo sempre eu digo a mesma coisa toda aula é muito difícil dizer assim aqui começa essa é a data porque se a gente pegar filmes anteriores dos anos 60 por exemplo Greta Garbo tem um filme eu acho que é no Grande Hotel agora eu não me lembro qual é o filme mas tem um filme que a Greta Garbo ela tá vestida de homem e cantando então ali a gente já pode dizer assim olha tem uma piscadela queer aqui mentira exagerando forçando mas enfim tem esse jogo assim tá mas o que os teóricos vão definir assim que o cinema queer ele já existe desde os anos 60 mas ele tá vinculado ele tá relacionado a um cinema de vanguarda ao underground então a gente pode aí trazer como exemplo a própria Barbara Hammer que ela é considerada a pioneira do cinema queer sobretudo do cinema lésbico mas ela é um cinema independente ela é um cinema de vanguarda ela é um cinema experimental e quando ela vai travar um contato com a teoria queer ela vai problematizar muitas coisas do cinema queer porque enfim a gente vai chegar lá mas enfim então esse cinema queer dos anos 60 vão ser filmes que problematizam a heterossexualidade compulsória mas né dessa forma dentro da periferia ali do que a gente tava conversando antes dentro da periferia ali na periferia do dispositivo a teoria queer mesmo ela vai começar a se consolidar por volta dos anos 90 com a publicação do livro Problema de Gênero da Butler é fruto de uma trajetória que ela já vinha acompanhando desde um seminário que carregava o nome queer feito nos anos 80 pela Tereza de Launitz na verdade a de Launitz ela foi a primeira também aqui a pensar tecnologia de gênero mas também foi a primeira a utilizar o termo queer depois em outros escritos futuros ela abandona ela não vai aperfeiçoar e a pensar mais detalhadamente o conceito porque ela vai dizer esse conceito não dá conta mas a Butler diz assim vai dar conta sim e vai eu adoro essas coisas acadêmicas eu sou bem piradinha bem cadelinha da academia desculpa vai dar conta sim esse conceito vamos lá trabalhar ele mas enfim a de Launitz então foi a primeira a pensar a tecnologia de gênero que entendida como técnicas de ser homem ou ser mulher que aprendemos desde cedo e aí essa teoria queer vai dar também um pano de fundo para o cinema queer na verdade nem o cinema queer daí aqui nos anos 90 a gente já começa a falar do new queer cinema novo cinema queer porque de novo o que veio antes dos anos 90 estava tudo meio bagunçado no sentido de esses filmes eles estão aqui dentro do experimental dentro da vanguarda está ali do rolê do Andy Warhol está tudo meio louco aqui nos anos 90 começa a se pensar o cinema queer com um objetivo mais direcionado mais direcionado nos anos 60 a gente tinha ali exibição a gente tinha o sexo lésbico da Barbara Hammer tinha várias coisas acontecendo no cinema queer mas não tinha um cunho político e é nos anos 90 que vai ser até tinha um cunho político mas não era o central é nos anos 90 que se começa a trazer essa dimensão política para o queer ir no cinema e tem uma teórica que é em 1990 desculpa na década de 90 que ela vai usar o termo no queer cinema e ela vai aqui eu acho meio eu botei eu botei botei ela vai ela vai justamente partir do filme Instinto Selvagem do Paul Verhoeven que é outro meio também problemático para falar de eu acho que o Paul Verhoeven não era queer nem nada mas ela justamente ela vai dizer que nesse filme existe um ponto de virada queer por conta do personagem da Sharon Stone e da namorada dela e ela se envolver com outro homem então a gente tem ali uma personagem bissexual que é bem resolvida com a bissexualidade dela ou seja tá tudo bem tá ela mata pessoas ela mata pessoas mas enfim ela tá bem resolvida ela tá bem resolvida com a bissexualidade dela e aquilo não é uma questão no filme porque outra questão que a gente tem aqui quando a gente vai falar de cinema a gente também e de tecnologias de gênero se a gente pensar como que o gay até anos 90 início 2000 era retratado no cinema alívio cômico ou bicha má era isso né daí passou teve um ponto de virada que foi um ponto de virada assim que pelo amor de Deus não precisava ter sido desse jeito que era daí o gay sofredor o gay expulso pela família o gay que não era aceito o gay que era gente era só sofrimento o que morre de AIDS também o que morre de AIDS perfeito o queer vai se se elevar muito por conta dessa questão da AIDS também é perfeito então era era complicado é um pouco que a gente viu lá no cinema noir como é que era aquela mulher né é utilizando-se da ideia de prática de gênero de tecnologia de gênero quando você constrói a Femme Fatale aquela mulher sem escrúpulo mas super independente né você tá dizendo uma coisa assim é você pode até falar pra tua espectadora mulher assim olha se você for dependente demais cuidado né pra você não ser essa pessoa olha só gay tudo que não presta gay não presta porque é tudo má é tudo engraçado encostada enfim é e o cinema vai vai operando dentro dessa lógica e aqui a gente tem uma personagem que ela tá muito de boa duas personagens na verdade que estão muito de boa matando pessoas e exercendo sua bissexualidade mas assim ela joga isso eu não li detalhadamente o que que ela fala mais mais enfim sobre isso mas ela joga isso daí eu joguei pra vocês também eu teria que ler mais aprofundadamente pra ver se tipo poxa mas esse filme tem vários equívocos né mas enfim larguei pra vocês o fato é que nos anos 90 então o new queer cinema ganha força apresentando um discurso de transformação social que não é só botar lá o gay botar lá a lésbica claro que o movimento que a Barbara Hammer por exemplo fez de mostrar sexo lésbico dentro do de um lugar que não é do lugar pornô isso foi muito importante é mas não era só isso era necessário um ativismo até é injusto usar a Barbara Hammer como exemplo porque eu acho que ela foi muito ativista apresentando um discurso de transformação social e dissociando o público LGBTQIA+, da AIDS que até então nos anos 90 era tratada como uma peste gay então no Brasil a gente vai ter o Madame Satin do Karen I News eu recomendo muito que vocês vejam esse filme aqui ó é dever de casa tá gente quem não viu veja Madame Satin esse filme é lindo foi um grande representante desse movimento além da unidade temática o New Queer Cinema também se reinventou pela estética e é isso que a Barbara Hammer também vai reivindicar muito tá mas já chego nela ele deixa de lado o homossexual higienizado que é né o branco discreto classe média e começa a apresentar personagens exagerados afeminados não padronizados em seus corpos vemos a influência do Kemp que compõe seus figurinos suas maquiagens e até mesmo suas narrativas então aqui tem um ponto não é pegar o gay lá que nem tipo tem aquele filme com a Julia Roberts o casamento do meu melhor amigo e que ela tem um amigo que é gay então não é pegar o gay e enfiar dentro do da normatividade e botar ali faça graça aí gay pra gente dar umas risadas não é isso é dar um protagonismo e manifestar e manifestar a existência como sem censura sem adequação a uma lógica de novo burguesa e dentro do gênero eu acho que eu esqueci de falar até esqueci de anotar aqui que a questão do do queer também eu anotei peraí tá não anotei mas pensar essa questão do queer em termos de definição político é justamente trazer aquilo que causa desconforto eu sei que vocês ficaram muito desconfortáveis com a Barbara Hammer mas é isso é causar esse desconforto é justamente o queer vai ser tudo aquilo ai tem eu vou botar lá no drive pra vocês tem um texto da Guacira Lopes Louro que ela vai falar sobre teoria queer e ela vai relacionar com pedagogia porque ela é da educação mas ela faz um um apanhado histórico bem interessante do queer então o queer ele é esse movimento de positivação né da palavra queer e é justamente colocar ali quando fala do afeminado então tem o gay afeminado tem tem exagero tem tem tudo aquilo que é fora da norma então a ideia do queer é um enfrentamento a heteronormatividade é isso queer é se posicionar contra a ela fala Ana a Rainha Diaba também maravilhoso não sei se vocês conhecem e que está na mesma vibe do Madame Satã e agora está com uma cópia nova eu assisti recentemente no Cine Sesc uma cópia estupenda e tem algo de Tarantino no filme impressionante também recomendo a Rainha Diaba e tem no Youtube esse o Madame Satã também está no Youtube mas está uma qualidade horrível acho que ninguém merece mas enfim a Ana Maria já nos deu uma uma piscadela ali no chat ai maravilhosa a qualidade parece que não está muito boa também mas é o que temos para hoje não tem problema ai gente e esse problema de gênero aqui ai gente peguem tudo 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 ai alguém ai vou ler o chat que tem coisa importante vocês ignoraram o chat poxa vida é muita coisa código RAIS tá tá ali deixa eu ver os filmes de animação da Disney tem bons exemplos e é o que e é o que a família brasileira falando de nós aqui é o que mais bate contra assim né a gente a gente eu não a os conservadores são os que mais piram com a história da Disney como assim dois príncipes duas princesas se casando lá porque justamente você já vai desde a terra infância destruindo toda a tecnologia tacando fogo na tecnologia de gênero deles se não me engano tinha na Netflix história dos barons perfeito na eu acho que tá na Netflix eu vi há muitos anos quando eu tava na faculdade eu assisti e fiz uns três anos mas é ficção também mas pra também sobre a história dos ballrooms o do Ryan Murphy que é série Pose como é que é o nome? é Pose não é? é Pose obrigada desculpa eu perdi eu amo essa série é verdade tem que terminar mas é muito boa é muito boa faltou a última temporada pra mim também tá na Netflix é um movimento muito importante esse eu nem falei do Stonewall não falei um monte de coisa mas não vou falar porque senão eu vou ficar só aqui tá lindo tá maravilhoso pode seguir ó Iona fofo eu vou sentir tanta falta de você já tô começando a sentir saudade sabe? não começa porque eu fiquei pensando o que eu vou fazer não sei se na próxima terça nem na outra na primeira terça de janeiro eu tô pensando o que eu vou fazer eu não tenho o que fazer não vamos no cinema a gente podia continuar quem é daqui de Porto vamos no cinema de novo isso é tão legal ai porque eu fico eu fico muito desesperada preparando aula porque eu acho assim meu Deus eu tenho que falar isso 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 o outro mas daí depois eu fico não falei tudo que tinha pra falar mas tudo bem eles são os amores ai eu tô afetiva hoje é isso assim ó tô tô bem mulherzinha isso é um discurso de gênero que vai tá dentro dos internos pra Foucault que seria o comentário enfim tá não vou me alongar leiam 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 que é bom tá onde é que eu parei tá ah o do queer né então o queer ele vai afrontar a heteronormatividade ele não vai querer se encaixar o queer não quer se encaixar é não existe uma a Guacira vai falar isso que não existe e vários outros né porque é meio óbvio não existe uma uma tradução pra queer no Brasil mas alguns teóricos e algumas teóricas também a Guacira é uma delas vai reivindicar que o nosso queer seria o transviado é que esse é o seria o nosso queer justamente aquilo que tá fora da curva aquilo que não tá dentro da norma aquilo que que é o combativo acho que tá claro me corri me qualquer dúvida vão me falando tá anos 90 mas de novo eu queria só retomar essa ideia do quanto que não dá pra pensar essa história cronológica tipo assim então tá o new queer cinema mas a gente vai ter antes dos anos 90 e muita coisa nos anos 70 e nos anos 80 que seriam quase que como piscadelas do cinema queer ainda não havia essa intenção de positivar o termo não havia essa intenção de confrontar no termo em termos políticos mesmo mas eles estavam lá existindo e que bom que eles existiam então eu trouxe aqui tem vários outros mas eu trouxe dois exemplos um que eu não vi tá porque ele tem algumas cenas escatológicas que me falaram e eu tenho problemas com escatologia olha eu hein revelando aqui as minhas fragilidades eu tenho problema com escatologia e com cenas de tortura eu não consigo ver eu fico muito mal é tem um nem vou indicar tem um filme a Ana conhece tenho certeza que ela conhece que se chama A Comilança gente aquilo ali pra mim não dá e Saló você conseguiu assistir? eu fechei é o único filme que eu fechei os olhos nasceu tem as duas coisas tem a tortura e tem a escatologia tem as duas sim ai gente eu fico aqui até mas quando eu via que tava demais aquele final ali o final quando eu vi que começou aquela carnificina às vezes não dá chega espera acabar eu fico muito mal com isso agora se é um louco com o machado arrancando cabeça eu não me importo estranho né mas enfim é pela é por isso que tu gosta acho que bastante de Slash talvez porque o Slash ele tem aquela aquela tem toda uma fantasia né exatamente ele não é ele não tem um ele não tem gosto de real exato tu consegue ver direitinho que ele não é real mas mas isso que tu tá me contando agora faz mais sentido de tu gostar mais de Slash porque eu fiquei pensando mas ela gosta de Slash e eu acho que provavelmente pode ter Slash não tem é todo mundo rápido é ali tipo ai cortou a cabeça deu seguiu a vida vamos matar mais gente não tenho problemas com mortes agora ai tortura pra mim é um horror gente tortura não sei não sei como é que pode ter gente que faz filme de tortura tá o Passolini pode fazer que eu deixo assim Passolini é outro nível mas tem outros cineases assim que umas coisas pra que pra que botar uma pessoa ali sofrendo sofrendo não é bonito pela arte ai não 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 Ana não negando mas então o Pink Flamingos eu não vi porque dizem que ele é tipo assim o O que é o grito queer que é o grito gay grito de tudo aqui que é importante tu tem que ver Luciana mas daí quando disseram da cena lá do de comer enfim eu falei assim não mas eu deixo pra vocês se vocês quiserem bora lá galera vejam Pink Flamingos do John Walters é ele é sempre citado sempre lembrado como tá dentro dessa dessa vertente queer aí mas um que eu gosto bastante é o Querelli do Fazbinder que é digamos assim meu segundo amor depois do The Palma amo muito Fazbinder e esse filme ele é muito bonito ele é muito eu acho o filme muito bonito assim e o ator também é muito bonito e tem umas cenas assim muito bonitas mas o filme ele é bem bem explícita meio explícito em alguns momentos mas fala da relação desse marinheiro gay com outro homem então é uma história de amor entre dois homens inclusive aí a gente já entra numa na questão que o Michael trouxe assim a gente vai encontrar muito dessas dessas rupturas dessas pequenas subversões no cinema aqui do falando 60 70 80 muito no cinema europeu né o Fassbinder ele é alemão a gente vai ter um outro cineasta que é o Rosa von Prinder 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 que esse sim é um também um cineasta gay e que é representativo também como um dos uma da galera que tá que é percussora desse cinema queer mas também ele tá dentro do cinema novo alemão então a gente vai encontrar isso muito no cinema europeu no cinema americano não tanto tá é e que tu falou né do Isganzella também a gente tem um exemplo até lembrando aqui que o Michael falou do Isganzella eu esqueci de falar do filme do Isganzella que é tido como tipo o nosso aceno ao cinema queer que é a mulher de todos que é Helena Guinness Helena Guinness esse filme a mulher de todos Helena Inês 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 Obrigada Ana da Helena Inês que é um filme que tem um protagonismo feminino muito forte assim ela confronta várias práticas várias situações machistas ela exerce sexualidade é um filme bem libertário assim e é um filme que tá dentro vejam só né nada por acaso que tá dentro do que a gente chama de cinema marginal tá junto ali da galera do cinema nova mas eles são mais outsiders ainda tá viajei agora tá então a Juliana Pomplona que é uma teórica crítica ela vai dizer que pensar o queer não apenas pensar o queer não apenas como identidade ligada a sexualidade e gênero mas como propulsor de procedimentos criativos abre uma série de chaves de leitura para operações presentes por exemplo nos filmes ensaios da Bárbara Hammer podemos para começar tomar o ato de queerizar no sentido de questionar premissas explorar limites e definir os próprios termos e que é o que a Bárbara Hammer vai dizer quando ela vai começa a ser muito vinculada muito colocada como pioneira do cinema queer como representante do cinema queer do cinema lésbico sim ela sempre se colocou mas eu penso assim que o cinema queer ela foi muito posta lá mas ela tem algumas críticas porque ela vai dizer que um filme de temática queer feito a partir de uma estética queer não vai seguir o tradicional e aí a gente entra tudo aquilo que está escapando do dispositivo a gente entra na ideia de que o dispositivo vai lá e puxa de volta por exemplo se vocês botarem no google cinema queer vai aparecer uns filmes bizarros tipo Carol nossa mas se a gente pensar aqui na lógica da Barbara Hammer e de toda essa ideia de tensionamento de confronto é um posicionamento político forte combativo um cinema combativo o que que eu quero gente Kate Blanchett não o filme é ótimo o filme é maravilhoso mas é um filme padrão de padrão narrativo de padrão de corpo feminino é tudo padrão naquele filme a não ser que são duas mulheres se amando então assim é bom a gente ter cuidado nesse sentido inclusive até agora vocês vão me bater Almodovar Almodovar está lá cinema queer nossa Almodovar cinema queer eu acredito sim que os primeiros filmes do Almodovar que era aquela coisa espalhafatosa que era do camp do pitch também essa coisa exagerada está muito no Almodovar e esses personagens todos outersides mas hoje o Almodovar ele estava dentro ainda do ele já está incorporado num cinema narrativo tradicional né ele tem ali ainda algum a sua assinatura enquanto Pedro Almodovar a direção de arte as cores enfim mas ele está incorporadíssimo então acho que é importante a gente pensar também dentro do que a gente está falando de dispositivo e que nada escapa ao dispositivo e o Foucault vai dizer isso nada escapa ao dispositivo de que realmente nada escapa mesmo e acabou gente a aula beijos lidem com o fato de que vocês vão ser eternamente cooptados tá mas enfim só para provocar vocês a pensarem sobre isso sobre tomar cuidado mesmo assim ai olha só cinema queer tá mas eu sou muito da vibe da Bárbara Hammer dessa ideia da opa dessa ideia do da importância de 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 relacionar esse esse discurso político queer com o discurso com 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 o discurso estético também né de de não higienizar porque acaba o quero eu acho totalmente higienizado em termos de cinema queer não sei se vocês concordam adoro o filme de novo mas queer eu acho que ele ele teria que estar em outro lugar minha opinião tá continuando então eu queria falar aí sim aí eu quero chutar o pau da barraca com vocês vamos chutar o pau da barraca com vocês não mentira não vamos chutar ainda peraí que eu quero mostrar um pouco desse new queer cinema o que que a gente tá fazendo a gente é a gente Brasil o que que a gente tem no cinema contemporâneo hoje tem muita coisa acontecendo eu acho que é importante também falar da importância desse cinema queer nos anos 90 ele também acaba se relacionando muito com a proliferação de festivais nichados na temática gênero na temática o próprio mix Brasil que é a Ana deve ir em todos porque o mix é em São Paulo né ou é Rio então o mix ele é um festival que é isso assim é queer é cinema gay cinema lésbico enfim eu também tenho algumas críticas a isso mas enfim então isso se proliferou muito e teve recentemente eu não sei se foi esse ano se foi no ano passado que o cara que promove que coordena enfim o idealizador do festival mix Brasil ele falou uma coisa bem interessante que eu fiquei pensando sobre esse processo de cooptação e de higienização ele falou que se eu não me engano foi o desse ano ele falou que de todos os filmes inscritos no festival no máximo três tinham cenas de sexo e assim é tem uma relação muito forte desse cinema queer com o corpo a gente viu lá a Bárbara Emma né tipo corpo natureza cultura tudo sendo exposto no rolê mas essa é justamente de colocar o corpo como espaço político e no momento que você diz que no cinema os filmes que estão indo para um festival que justamente tem esse escopo o próprio idealizador do festival ficou assim tipo nossa e ele diz não só teve três filmes com cena de sexo explícito esses três eu selecionei óbvio porque enfim é é é é de se pensar porque dessa porque de novo coisas mercadológicas né um filme com cenas de sexo explícito para ir para Netflix é difícil para ir no cinema é difícil porque você tem que colocar a classificação de 18 anos você já limita o teu público tem todas essas questões comerciais mais uma vez sempre cooptados e eu eu costumo ir claro que agora com a pandemia eu não fui mais mas no último festival que teve que é o festival o pop porn que também em São Paulo que é um festival dedicado a cinema pornô e ali é cinema pornô independente não é tipo x-vídeo tá gente mas a gente não vai para um festival para ficar vendo x-vídeo é outra outra pegada mas esse festival ele é muito interessante porque daí vem toda essa galera dissidente assim eu lembro que no segundo dia do festival eu não aguentava mais ver pinto eu não aguentava mais ver pinto eu não aguentava mais e eu sou heterossexual né e eu fiquei assim meu Deus do céu era só homem gay fazendo filme sobre homens gays então a gente é interessante a gente perceber aí os apagamentos também cadê o cinema lésbico se eu não me engano só teve dois filmes lésbicos no pop porn que eu fui em 2019 fala Ana Ana K obrigada inclusive eu acho que isso tem muito a ver com o mercado também viu porque vou te dar duas situações que são muito parecidas a Netflix tem uma política muito grande de cancelar séries cancelar séries no caso de que tem como foco um casal lésbico inclusive parece tem uma sensação muito assim de que eles insistem em não promover essas séries e mesmo assim ter um público interessante interessante eu digo de quantidade de gente e mesmo assim cancelar tanto que eles cancelaram First Kill que é ruim mas é um casal lésbico e eles cancelaram também Warrior None que teve uma boa uma boa galera assistindo então tem uma uma tendência do mercado em em querer anular essas essas produções Cefx e teve também agora a HBO Max começou a cancelar também algumas séries inclusive Insecure se eu não me engano não é Bia não me lembro agora então tem tido bastante resposta talvez do mercado também em relação a isso então pode ter alguma alguma influência mas também isso é um reflexo meio que antigo da própria da própria indústria eu acho que tu inclusive comentou com a gente em outras aulas sobre o apagamento das mulheres no início do cinema mas também o apagamento das mulheres lésbicas no cinema queer como vanguardistas eu lembro do estudo que eu tenho comentado isso alguma vez não sim é e e é nossa cinema lésbico assim e e me incomoda muito assim porque é uma questão de empatia né é uma questão de tipo tá eu sou uma mulher branca nossa eu sou assim muito dispositivo assim eu sou cadelinha do dispositivo do Foucault porque porque eu sou uma mulher mais um pet mais um pet para a nossa mamãe mais um pet eu também sou mãe de pet gente mas total assim mulher branca heterossexual estou assim muito muito dispositivada no rolê mas eu com todos esses marcadores políticos de gênero assim eu me incomodo profundamente com o apagamento de mulheres lésbicas por uma questão assim de de política de existência de diversidade e eu concordo muito Ana porque assim tem um eu li ou eu vi alguém falar alguém alguém que estuda que pesquisa isso não alguém na rua assim falando aleatório de que nossa como é que não vai ser aceito né um casal gay homem afinal são dois homens se amando então tipo homem e outro homem que é tipo o arauto da sociedade então nossa tudo bem homem e homem como é que não vai amar homem né agora duas mulheres se amando mulher e mulher que é ali tem também a questão de que muitas produções que tem como foco um casal lésbico normalmente ele é feito para o olhar masculino também né nem se fala o exemplo mais pontual é azul a cor mais quente para mim foi o ápice disso que é para ser um filme muito bom e no fim ele virou um pornô para homem heterossexual sabe é o legítimo exatamente exatamente e aquelas mulheres magras brancas sem pelo todo bom falar disso de mulheres brancas magras e sem pelo porque isso também são marcadores são de uma determinada feminilidade né de uma ideia do que é feminino e de uma ideia do que é um corpo desejável e aí que eu queria entrar com vocês falar bem rapidamente não mentira não quero ainda falar rapidamente eu quero mostrar outra coisa para vocês que eu estava falando do do contemporâneo assim do que a gente tem de mais recente que eu falei dos festivais mas no Brasil está sendo produzido algumas coisas bem interessantes em termos de cinema queer o próprio Deus tem aides do Gustavo Inagre Gustavo Inagre produz muito de novo mas é o homem gay que está produzindo para homens gay mas eu vou mostrar um exemplo lésbico aqui que eu gosto bastante dela tanto como teórica essa mina é maravilhosa assim eu quero de repente ela me cura da heterossexualidade porque eu sou apaixonada por ela enfim é assim que começa é assim que começa gente nada contra eu tenho amigos que são até pois é que bom que vocês me aceitam assim mesmo obrigada enfim tem esse filme que eu gosto muito que eu vi recentemente é um filme de 2020 que se chama Vento Seco do Daniel Nolasco ele também escreve eu acho que tipo assim os gays estão muito os gays as lésbicas cineastas estão muito pensantes assim eles escrevem tudo que é lugar assim teorizam bastante problematizam bastante as coisas adoro essa galera e o Daniel Nolasco ele fez esse filme Vento Seco que é um filme gay eu acho muito bonito ele tem cenas ele tem cenas de sexo explícito bem fortes até mas eles tem tem cenas assim românticas assim que eu acho meu Deus que fofura sabe aí é isso e eu que já peguei aqui um boquetinho mas não vou passar esse para vocês eu não quero essa legenda em inglês vai com legenda em inglês mesmo e eu queria mostrar uma cena desse filme que é justamente que eu acho que é muito representativo que esse filme ele brinca com isso com essa estética que a gente estava falando aqui da estética o que que essa estética de trazer para o cinema não higienizar o gay mas justamente trazer todo aquele que está dentro do imaginário mas jogar com isso de uma outra forma e a gente tem esse quando a gente pensa no universo gay o que que vem agora bem de propósito bem estereotipado Village People aquela sopa de cor aquelas coisas é isso o imaginário com o mundo mais assim tipo assim você não tem imaginação amigo ou amiga mas é isso e esse filme brinca muito com isso de uma forma que eu acho bem curiosa então eu vou mostrar um trechinho está aparecendo para vocês? sim sim? sim então eu vou mostrar um trechinho desse filme que eu adoro essa cena 8538 quem te faz? você destrói o meu amor deixe em pedaços o corredor o apartamento pelo chão eu pergunto até agora eu penso em você a toda hora são quatro e meia e o sol de cama tem o cheiro e o sol de cama e o sol de cama eu penso em um parco né minha cama me bagulho e o sol de cama e o sol de cama Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas ainda é um filme que ele é bem higienizado, se a gente vê ele é limpinho, a gente tem ali, né? Tem algumas coisas ali que estão fora da curva, mas, enfim. Ele tá aí justamente, que bom que ele existe, independente disso. Agora eu queria mostrar rapidamente mais um trechinho de uma mulher lésbica, cineasta, teórica, que eu gosto muito, que é a Érica Sarney. Ela pesquisou no mestrado dela, o que eu vou falar para vocês agora, o pós-pornô, o cinema, sobretudo o cinema da Nádia Granados, que também é outra artista que eu amo de paixão. O tema da pesquisa dela no mestrado foi sobre o pós-pornô, que é um movimento contemporâneo que parte da sexualidade para reivindicar o corpo contra o poder, porém acionando e questionando ao mesmo tempo os mecanismos de produção de prazer. E que é um pouco o que a gente estava falando ali, antes de mostrar o filme da Érica, eu vou mostrar um filme que é um exemplo do que é esse pós-pornô. Esse, eu acho assim, que esse não tem como entrar no rolê, vamos, quer dizer, tudo tem, né? Mas dificilmente vai ser apropriado, cooptado pelo dispositivo, porque ele é muito, muito underground, muito... Gente, eu vou mostrar, porque não tenho palavras para dizer sobre o que é esse filme. Eu vou falar aqui rapidamente, então, do que é esse pós-pornô, né? Que é uma forma não comercial de ativismo sexual. Então, são filmes pornográficos, mas é outra coisa, né? Eles são filmes pornográficos que estão questionando a lógica industrial que atravessa a produção pornográfica. Então, são filmes pornôs que questionam a normalização, que questionam a sigenização, que questionam tudo isso. E justamente eles vão usar de mecanismos, de técnicas pornô, do cinema pornô, da indústria pornô, e subverter elas dentro dessa lógica do pós-pornô. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, um da Nádia Granados, que é um filme que ela vai falar sobre... Qual que eu mostro? O Negócio da Saúde, que ela vai questionar a indústria farmacêutica. Ai, esse filme é muito bom. São curtas metragens. Ai, peraí. São tudo curtas metragens que ela faz, ela coloca no site dela, enfim. Depois eu posso mandar para vocês. Eu estou correndo, que falta... Ai, 15 minutos. Não vou passar todos, mas vou passar um trechinho. E a Nádia Granados, ela tem essa personagem que se chama La Fulminante. E daí tem o site, La La Fulminante, que ela publica esses vídeos ativistas, pornôs, questionadores. Só que aqui, no pós-pornô, a gente tem uma relação muito próxima com a performance. A Nádia Granados, ela também é performa. Então, ela está ali nessas duas vertentes. Eu estou falando da Nádia Granados porque ela é a mais representativa, mas tem outras também que estão dentro dessa... Sobretudo latino-americanas, vale dizer. Aqui não tem... Nos Estados Unidos, eu não vi nada falando sobre pós-pornô, produção de cinema pós-pornô. É justamente as mulheres latino-americanas que são muito faca na bota. Isso sim. O que é isso? 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 O pornô da mulher ajoelhada e a câmera filmando de cima. O que é isso? 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 Mas não tá dentro, tá? São ali, não tá dentro. São coisas diferentes, mas que eu achei importante trazer. Porque, enfim, a aula é minha. Alô? Fala, Rose. Então, na verdade, fiquei pensando e cadê os negros nesse movimento? Boa pergunta, cadê os negros? Mas eu não tenho... Ah! Na verdade, ah, não, né? Porque o trecho que eu ia mostrar da... Bom, a gente já tem aqui um avanço que o pós-pornô, ele vai nascer nos Estados Unidos ali com a Annie Sprinkly, que é uma atriz pornô famosa e ela acaba se reinventando dentro do processo. Mas ele vai ser muito apropriado, como eu já falei, pelas mulheres latino-americanas. Aí a gente já tem um avanço, né? Porque também a gente não tá falando, pelo menos, dos europeus, dos americanos e... Agora, assim, de que parte do movimento negro, essas problematizações, eu não tenho conhecimento. Porque também, eu não sei se nem é... Eles têm coisas mais importantes, talvez. Não sei. Sim, também. É como a gente comenta, assim, né? A gente até gostaria de fazer outras coisas, não só ficar falando de racismo, né? Mas não tem como, não. Não ficar levantando sempre essa bandeira, todo dia, quando acorda. Mas eu fiquei pensando na coisificação, né? E a mulher negra, né? Dentro do pornô, é o... Nossa! Então, me veio isso, sim. Não, eu acho que... E seria muito interessante, mas eu acho que é muito isso, assim, tipo... Sendo bem sinceras, assim, o movimento negro, o movimento de mulheres negras, tem que, infelizmente, tem que ficarem preocupadas em não serem mortas, né? Os homens têm que ficarem preocupados por não serem mortos pelo Estado. Essa é a preocupação, assim, é... E daí pensar a sexualidade, não que isso não seja importante. E é injusto, é injusto, porque justamente tem aí um mundo de coisa para ser problematizado, né? Tem um mundo de coisa para ser problematizado desse corpo negro que é objetificado e... Muito mais ainda, né? E que está dentro do patamar também. É objetificado, mas dentro... Isso que é perverso, que eu penso eu, né? Quem sou eu para falar? Mas é uma hipótese que eu tenho e de outras leituras de que o corpo negro, da mulher negra, ele é objetificado de uma forma muito mais perversa, porque é dentro do privado, dentro do fetiche. Não é do tipo, assim... Eu lembro, eu tenho uma amiga que ela é negra, e ela estava falando com o cara na internet. Eu não lembro qual era o negócio que ele não tinha visto o rosto, enfim, não sei qual era o rolê. Só sei que quando ela ficou falando três semanas com o cara, e aí ele colou dela dizer assim, Ah, eu sou negra. Ele nunca mais falou com ela. Então, assim, do tipo... Tá, e aí? E aí é que hoje saiu a pesquisa também no Pornohump. É um site pornô que eles fazem um levantamento estatístico sobre acesso, sobre quais são os vídeos mais vistos, quem assiste, tarará. Agora, adivinhe qual é o país que mais procurou pornografia trans. Agora eu pergunto pra vocês, exatamente, quem é que mais mata mulheres trans? É aqui também. É aqui também, então tem... Então, eu acho que tu tá coberta de razão, Rose. Mas, assim, eu não tenho conhecimento, vou procurar saber. Até tenho medo de procurar saber e ter a resposta do tipo assim, ó, não existe realmente. Mas é isso, eu acho que é um questionamento importante, é um questionamento que a gente precisa se fazer sempre. Bicha travesti, por exemplo. Ah, bem lembrada ainda, bem que a minha memória... Gente, eu vou andar com a Ana Maria no meu bolso, pra quando me falhar a minha memória. Exatamente, eu acho que esse é um bom exemplo. Claro que não é dentro do pós-pornô, né? Mas é um bom, excelente exemplo, justamente, de um corpo negro colocando a tua imagem. Tu já viu esse, Rose? Com a linda quebrada? Desculpa, eu não entendi. Tu já viu o filme? É o bicho travesti, né? Não, eu vou anotar aqui, não vi, não. Nossa, tem que ver. Muito bom, é muito bom. Vê, aí a gente começa a dar um quentinho no coração, Rose, que a gente vê esperança. Não, mas esse daí é pós-pornô, ou não? Não, não é pós-pornô. Não é pós-pornô. Não, isso é bem com a linda quebrada, é brasileiro, mas ele é bem desconstruidão, assim. Mas é que pós-pornô também é um cocô, Rose. Pós-pornô é um cocô, é um grão de areia no mundo de coisas, assim. Eu tenho dificuldade de achar, assim, por exemplo, brasileira, brasileira que eu conheço, a própria Érica chegou a fazer alguma coisa no comecinho, tá? Hoje em dia ela já tá incorporada pelo dispositivo, ela tá fazendo outras coisas. Mas a única, fora a Érica Sarney, que eu vou mostrar pra vocês, é a Thaís Lobo, de brasileira no pós-pornô. É a única que eu tenho referência. E é branca. Então, assim, também... É porque é um movimento muito pequeno, porque, enfim, sou mulher louca, né? Sim. Não porque nessa pegada aí que tu nos mostrou, é muito interessante, na verdade, né? É muito interessante. Desconstruir... 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 Apelar... Desfregar terra pelo corpo e falando se é a reforma agrária, não sei o quê, mataram os nossos indígenas, não sei o quê. Gente, é muito bom, é muito potente. É muito potente. Ótimo. E realmente, mas eu acho que ele é tão... Ele é tão contundente que é muito pequeno. É muito pequeno. Sim. Então, talvez seja por isso também. Esse espaço também, né? Exatamente, essa limitação. Porque é muito radical, né? As pessoas acho que têm até medo do... Das minas do pós-pornô, porque elas são fogo na... Faca na bota. Ah, agora eu queria mostrar esse da... Da Erika Sarney. A gente tem três minutos. Fiquem aqui, por favor. Eu gostei muito desse filme. Só pra fechar... O nome do filme... É nome grande. Não gosto de filme com nome grande, que eu esqueço, porque agora é um lixo. Tá aqui. Que é Uma Paciência Selvagem Me Trouxe Até Aqui. Olha que nome lindo. Eu queria só mostrar um trechinho, que ela faz um jogo aqui entre ficção e realidade, tá? Entre documentário e ficção, enfim. E ela traz personagens mulheres lésbicas negras. Olha aí. Tá, ela é diretora branca, Rose. Onde é que a gente chega lá? Mas, assim, tipo, também a gente tem que... Tomar como aliadas os brancos desconstruídos, né? Então, eu sou uma dessas pessoas. Fico feliz. Ai, que bom. Não, e é a Erika. A Erika, sim, é uma mulher lésbica maravilhosa. Então, tá... Com certeza a galera foi bem dirigida. Mas é isso, assim, porque eu falo porque a gente tem cineastas negras excelentes. Por exemplo, a Camila Fidalgo. Cara, ainda eu sonho em ver essa mulher trazendo o Oscar para o Brasil. Imagina um Oscar de melhor filme estrangeiro, Camila Fidalgo. Viveremos, Rose, viveremos. Eu tive a felicidade de participar de um projeto que a Gautia Lee estava dirigindo aqui no Sul. É outra maravilhosa. Nossa, uma generosidade fantástica, assim, né? E a história militante dela também, né? Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, sim. Também... E ela está muito dentro desse queer, né? Nossa, ela é o queer em pessoa, assim. E muito talentosa, muito talentosa. A Ana Moura também, eu não sei se tu conhece, ela trabalha com roteiro. Ai, a Ana, sim, eu sou apaixonada pela Ana. Ela fez roteiro desse filme. Ah, é? Sim, sim. Pois é, ela é uma roteirista incrível. Agora ficou aqui a conversa, eu e a Rose, gente. Mas é que eu vou anotando esse nome para vocês verem no futuro. A Ana Moura... A Ana Moura me chamou... Não, a Ana Moura me chamou para ser a banca dela no TCC. Não acredita nisso. Eu achei tão fofo. Tão fofo, assim. Ela fez um TCC incrível sobre branco sai, preto fica. Ela, sim, é de um talento, de uma potência. Eu admiro muito aquela guria. Não, e o legal desse filme é que a produção e os atores, 90% eram negros. É isso, gente. Maravilha. Maravilha. Não, e gente talentosa. Não, por isso que eu falei, né? Que eu brinquei, assim, o elenco tem mulheres lésbicas, negras, mas a diretora é branca. Porque tem muita gente por trás das câmeras. Muitas mulheres negras por trás das câmeras que eu acho incrível, assim. Mas, enfim. Vocês viram, né? Que quando eu gosto da pessoa, eu gosto mesmo, né? Mas, então, não queiram ver o meu ódio depois. Ameaçando a turma. Tá. Vamos ver que eu acho tão legal esse filme. Tem a Zélia Duca. Que é branca. Vocês estão vendo, né? Aqui. Isso. Mas, peraí, não quer dizer que Niterói já conhece muito sapatão. Até hoje, né? Deixa eu dizer que sim. Foi na escola, né? Eu lembro que ela era mais velha e tal. Jogava no time de basquete. Meio mais clenimizada, sabe? Eu lembro de apontar o dedo na cara dela e falar assim. Sapatão. Luísa, sapatão. Ela era linda. Ela era linda. Obrigado. Obrigado. Ana Carolina, Maria Betânia e Martinalha. Tá. Olha eu. Isso, gente. Fala, mozão. Tá, eu transo com a Ana Carolina, caso com a Betânia e mato a Martinalha. Jura? Uhum. Ai, não. Eu transo com a Ana Carolina, eu caso com a Martinalha e aí eu posso matar a Betânia. O quê? Gente, o que é isso? O que é isso que você mata a Betânia? Olha o time no filme. Ai, que horror. Eu também acho que não pode matar a Betânia. Eu também acho que não podia matar a Betânia. Eu também fiquei com coisa assim. Mas eu queria mostrar essa cena pra vocês porque eu acho muito bonita essa cena dessas mulheres rindo, conversando, brincando e vivendo e não sendo, enfim, sofrendo porque sofreram assédios. Sabe? O cinema mostrar essa alegria de que isso também é político e isso também é contestador. Porque eu acho que é quase que um prazer perverso de parte da audiência dos espectadores quando você coloca mulheres negras, trans, lésbicas, homens gays sofrendo. É quase que um prazer perverso de ver aquela personagem sofrer. Quando você vê esse filme que é pura alegria, pura união e irmandade entre mulheres, assim, eu acho que isso tem muita força política. E por isso que eu vejo, assim, quase que como uma síntese desse cinema queer, assim, você tem ali, e é outro tom, né, gente, a Rose pode falar melhor do que eu. É outro, quando você vê aquelas mulheres ali com o peito de fora balançando a bunda. É de outra ordem, não é de uma ordem, tô fazendo pra você, homem. Não, é do tipo assim, tô vivendo, tô curtindo, tô aqui com minhas amigas, enfim. Enfim, isso eu acho muito, e eu fico feliz que eu vejo o movimento atual do cinema de fazer isso, de trazer essa alegria desses corpos dissidentes, dessas sexualidades dissidentes fora de um padrão heteronormativo. E trazer isso com alegria, trazer isso com frescor, pra gente ver, nossa, é bom também estar ali junto, tá, não precisa, tipo, não é, não vamos chamar da Maris aqui, ah, é bom, eu vou virar. Não, é tipo, é bom, eu vou estar junto, vou lutar junto, porque tem alegria ali, né. Enfim, era isso. Terminou a aula. Esse curta foi muito premiado, continua sendo premiado. Ele tá, eu consegui por meios ilegais. É, é difícil mesmo conseguir. Ah, mas eu vou parar de gravar, pera, Ana, pera, pera, pera. Isso, meios ilegais, não pode.